Quero ser o amor agora Não nos salva a vida depois Sem carinho pela vida fora Mas que o fim Para entre nós dois Em sua companhia Caminhando na mesma direção E acerto de mim A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vidas Seu sorriso a mim Lominar As lágrimas de despedidas Não estarei com medo Para enxugar Para enxugar Eu quero ouvir Pela vida Quero flores em vidas Em vidas Em vidas Já de amor Eu quero viver A vida Quero amor Sem vidas Sem vidas Com vidas Já de amor Eu quero o nosso amor Eu quero ouvir Eu quero ouvir Vidas perdidas Não estarei com medo Para enxugar Para enxugar Para enxugar Eu quero ouvir Para enxugar Eu quero ouvir 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 Eu quero ouvir